É muito fácil comprar seu seminovo aqui na ENA, você vai jantar na Suprema Grill, vai ser super, mega, ultra, bem atendido e muito fácil de negociar com o Nerds, você tem que conferir, é muito fácil. Olha, o frio tá aí, vem aqui na ENA, vai tomar aquele café, aquela, viu, e vai sair com o seu carro só porque nós estamos de plantão te esperando aqui com as melhores taxas de mercado, você não sai de carro daqui de jeito nenhum porque aqui com certeza faz um ótimo negócio. Sandero Stepway, olha que lindo. 2009, esse carro com bancos em couro, baixista e quilometragem, único dono. Você vai fazer o seguinte, uma entrada mais 60 vezes de 650 ao mês. Gostei de ver, mais oferta. Fox 2008 completo, estado de zero, olha que caro lindo. Lindo. Uma pequena entrada também, 60 vezes de 620 ao mês. Como a Grand Tour já foi vendida, vamos ao Logan. É mais Grand Tour, o Logan 2009 com ar-condicionado também, baixista e quilometragem, uma entrada mais 60 vezes de 498. Carol, 200 no fértil esperando aqui. A ENA não perde negócio porque são 29 anos, 29 anos fazendo bons amigos. Com certeza vem correndo pra cá, Arthur Bernardes 977, financeiros de plantão pra aprovar seu crédito pelo telefone. 3342-9002. E na Automóveis, seu filme novo tá aqui. Venha.